Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim apresentar comprinhas baratinhas de farmácia e mercado. Gente, eu tinha falado que eu não ia comprar nada, quase nada, mas são produtos que realmente a gente estava precisando aqui em casa. Então, nós compramos, eu e meu marido, né? Produtos assim, do dia a dia, de autocuidado, mas tudo muito baratinho e tudo foi comprado na farmácia e no mercado. Então, vamos lá, gente. Eu peguei esse kit aqui de protetor solar da Nivea. Eu gosto para passar no pescoço, no colo, nos braços, né? De manhã, quando eu vou na academia, ou se é tarde, né? Eu tenho que fazer alguma coisa assim na rua, então eu gosto de passar. Ele estava na promoção. Se eu não me engano, saiu por, eu acho que foi R$ 37,00 os dois. Esse kit vem um de 200ml e o outro de 100ml. Então, valeu super a pena. Peguei também, gente, esse vazenol aqui, esse potão de vazenol de 400g pro meu marido. Ele gosta, ele só usa esse vazenol, então ele gosta bastante. Eu peguei pra ele esse. Esse aqui, peguei pra ele também. Ele gosta de passar assim na perna, né? Porque o tempo é muito seco, né? Então, a pele fica bem ressecada. Então, eu peguei esse aqui pra ele também. No mercado, gente. Eu peguei também... Ai, tá caindo tudo aqui, gente. Esse sabonete aqui da Farnese de 500ml. Eu acho que eu paguei R$ 9,00 no mercado pra lavar as mãos. Gente, ele é tão perfumado. Esse aqui é flor de cerejeira e baunilha, vanila, né? Baunilha. Muito docinho, delicioso. Então, vou usar na pia do banheiro pra lavar as mãos. Peguei esse litrão aqui de antisséptico plaques, que é o meu preferido. Já fazia um tempinho que eu não comprava dele, tinha comprado de outros, né? Mas voltei nele. É o que eu mais gosto. Peguei também esse pacotinho aqui de lencinhos, que vem 60 unidades da Piquitucho, que eu uso muito pra limpar as patinhas da Luna, né? Minha cachorrinha, quando ela quer subir na cama, ficar com a gente um pouquinho, então eu limpo as patinhas dela. Ou também, gente, quando a gente passeia com ela assim na rua, quando chega em casa, eu limpo as patinhas pra não trazer bactérias, né? Da rua e também não contaminar a caminha dela, as cobertinhas dela. Peguei também um... Um... Como chama? Sabonete íntimo da Protex. Eu gostei bastante. Eu tinha comprado já um, aí eu peguei outro que tava na promoção. E até mostrei no vídeo de usados da semana, que o único defeito dele é aqui, ó. Que ele é duro pra abrir, duro pra fechar. Mas é muito bom. Então, peguei outro já pra deixar de backup, porque eu gostei bastante. O precinho tava muito bom. Peguei também, gente, esse refil aqui do sabonete Lux Botanicals, orquídea negra. O pessoal fala que ele é bem perfumado, então eu comprei pra experimentar e eu vou usar pra tomar banho. Ele até apareceu no vídeo de estoque. É porque realmente eu comprei e já coloquei no estoque. E eu esqueci que eu ia gravar o vídeo de comprinhas, né? De baratinhas. Aí eu juntei tudo e ele tá aqui no meio. Peguei também, gente, esse hidratante aqui que eu tava muito curiosa, que é o Scala Love Intense. Gente, ele é muito cheioso. Nossa, ele é um docinho. Sabe o que ele lembra um pouco? Aquele... Ele lembra tanto o açaí da linha Scala, mas também ele lembra um pouco o açaí da Nativa Spa, que foi descontinuado. Nossa, esse aqui... Nossa, ele é muito docinho, muito azedinho. Eu gostei muito do cheirinho dele. Peguei também, gente, um hidratante super baratinho. Acho que eu paguei R$7 no mercado. Eu tava louca atrás dele e eu não tava conseguindo encontrar. Quando eu vi, eu peguei... Gente, vocês não têm ideia do cheiro desse hidratante, que é o Scala Frescor Natural. Ele tem chá verde, pera, vitamina E e manteiga de carité. Gente, mas o que eu sinto aqui é maçã verde. Nossa, ele é um cheirinho muito refrescante. Que delícia, gente. Dá água na boca. Nossa, ele tem cheiro... Sabe do quê? Sabe aquelas balas molinhas? Aquelas balas mastigáveis de maçã verde? É esse cheirinho. É um cheirinho fresquinho de maçã verde, mas também tem um adocicado. Gente, amei! Tô louca pra usar. Gente, e por último, deixei um produto aqui que eu comprei ontem no mercado. Eu paguei R$16 e pouquinho. Não, vocês não têm ideia do cheiro desse... É uma colônia, do cheiro dessa colônia. Eu não vou nem falar com qual ele parece. Vou dar só um... Aqui um spoiler. Ele é idêntico. Idêntico, gente. Não é que ele é parecido. Ele é idêntico. Se você fechar os olhos, cheirar ele e cheirar o outro, você não vai saber qual é um e qual é o outro. Ele é idêntico a um splash do O Boticário. Que é o... A colônia chama Milena, que é da Turma da Mônica e é da Companhia da Natureza. Eu comprei no mercado ontem e... Gente, vocês não têm ideia do cheiro. Meu Deus do céu! Eu tava louca, louca, louca pra comprar esse splash e eu encontrei. Eu passei um dia no mercado, peguei umas coisinhas e tava lá andando, né? E cheirei. Meu Deus, fiquei louca, louca, louca. Peguei e voltei lá e comprei e valeu super a pena. Gente, então assim, pouquíssimas coisas, mas todas as coisas que a gente ou estava precisando realmente, assim como o antisséptico bucal, como eu estava acabando, o protetor solar, como eu também já estava acabando, o lencinho. E uns hidratantes bem baratinhos que eu tava querendo faz tempo. O sabonete de mãos, né? Que o meu tava só um restinho. Então, são coisas que realmente nós estávamos precisando em casa. Pouquíssimas coisas, mas eu quis compartilhar com vocês, porque são produtos que, gente, muito bom custo e benefício. E vale muito a pena conhecer. Então, eu gosto de compartilhar, né? Como o diz, né? Compra boa é compra compartilhada, né? Experiência boa é experiência compartilhada. Então, deixa aqui nos comentários se vocês conhecem esses produtos, vocês gostam, se não gostam, já usaram, estão usando, como tá sendo a experiência. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Gente, um grande abraço e tchau, tchau, até o próximo vídeo.